Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui a praia de Mamucabinhas no município de Barreiros, aqui no litoral sul do estado de Pernambuco hoje que é dia 27 de julho de 2022, faltando poucos dias aí pra acabar o mês de julho e atualizando vocês aí também sobre o clima se Deus quiser assim que acabar o vídeo, já volto pra casa pra enviar esse vídeo e daí, vocês vão ficando aí atualizados sobre o clima, até na noite de ontem caiu uma chuva mas durante o dia aí, a hora ficava assim, do jeito que vocês estão vendo agora a hora ficava mais nublado, mas o clima tá com chuvas bem amenas do que no mês passado e no começo de julho então, esse final de mês aqui tá, até agora tá com tempo bacana então eu vou saindo aqui da Pedra do Conde, na Praia do Porto Nassau e eu vou mostrar pra vocês hoje a Praia de Mamucabinhas, que fica aqui ao lado da Praia do Porto Nassau já é aqui, deixa eu ver a hora, é 2h57 da tarde então, eu vou seguir aqui com algumas imagens da Praia de Mamucabinhas, que é essa extensão que vocês veem aí à frente então, vou fazer um vídeo mostrando os trechos dessa praia pra vocês verem você que já conhece aí, vai rever e pra quem não conhece, vai conhecer aqui comigo, então segue o vídeo aí e a Praia de Mamucabinhas é uma das três praias aqui de Barreiros Barreiros tem, ao sul, a Praia de Valdouna, aqui ó é, daqui pra lá, a Praia do Porto Nassau, fica no meio com a Ilha do Coqueiro Solitário ali, aquela Ilha Rochosa e aqui de onde eu estou pra frente fica a Praia de Mamucabinhas, que é a praia mais ao norte aqui de Barreiros então, são praias aí que são desconhecidas, não são famosas a Praia do Porto é conhecida mais aqui pelos moradores locais e muitos desconhecem essa aqui, Mamucabinhas e desconhecem também a Praia de Valdouna, mesmo sendo moradores locais ali na frente tem as casas, inclusive algumas casas aí pra alugar são casas de alto padrão, já deixando claro tem uma estrada que acessa ali aquelas casas mas a estrada vem lá de Itamandaré você consegue chegar aqui nessa praia também, como eu estou fazendo, andando o carro chega na época de verão até ali naquela rocha ali ó, em cima né, o carro consegue chegar por enquanto não tá dando pra vir, o carro por conta da estrada que tá em condições ruins então aqui eu tô no meio da Restinga né a paisagem bem bonita aqui nesse trecho ali na frente já tem as casas aqui quando eu passar ali na frente pra mostrar pra vocês eu saí ali da beira da praia gosto de mostrar esse trecho lá na frente tá a ilha do coqueiro solitário que vista daqui é bem bonita olha só então é uma paisagem incrível né e olha que a gente nem está no alto verão a gente tá aqui no inverno ainda mas a paisagem aqui de Mamucabinhas é surpreendente e aqui como o Porto Nassau os acessos são difíceis é por isso que a praia é mais preservada mas tem as casas ali né, como eu já falei as casas bacanas aí, muito bonitas o pessoal aluga sempre aí mais no verão né tem turistas aqui na praia de Mamucabinhas que ficam hospedados nessas casas vou passar perto aqui e mostrar pra vocês essas casas pra depois mostrar mais um pouco aí da praia então vai vendo aí as casas aqui elas respeitam né a distância do mar estamos em duas áreas de proteção ambiental a APA Costa dos Corais e a APA de Guadalupe então aqui já começa a primeira casa é muito bacana já vi anúncios aí de casas com sete suítes, dez suítes então apesar do preço né mas se divide aí pras pessoas se vem aí bastante pessoas dividindo fica bacana deixa eu dar um zoom aqui então são casas aí bem legais mesmo vamos até a próxima essa primeira aqui tem uma piscina com bordo infinita bem grande a piscina aqui na frente a outra ali tem a piscina mas é mais afastada o pessoal acessa a praia nessas aberturas que tem na restinga assim ó e aqui na frente tem um gramado bonito ó na frente dessa outra ali deixa eu segurar o microfone direito aqui com a mão só é muito ruim acaba que se eles esbarrem em alguma coisa faz um barulho terrível eu perdi o grampinho que prende na roupa aí tem que segurar ele com a mão e ao mesmo tempo com a mesma mão segurando o gimbal então pessoal aqui já tem essa outra aí ó tem até uma rede ali pra o pessoal jogar vôlei bem bacana aí a estrutura dessa também e aí já tô pegando o caminho errado aqui daqui a pouco o segurança vai pensar que eu vou invadir a casa então são casas legais logo ao lado tem mais uma e lá pra frente tem as outras então pra você que procura uma praia tranquila deserta aqui no litoral sul de Pernambuco tem grana pra pagar uma casa dessa que é maior sossego então tá aí praia de Mamucabinhas isso aí faz parte né da estrutura das casas a vista que você tem daqui sem chegar na beira da praia a terra daqui da Restinga é essa olha só incrível não? e é isso vamos continuar por aqui ali na frente tem mais uma estrutura que pertence a essas casas até a entrada da casa é chique aqui pra quem vem pra praia olha só sensacional então deixa eu chegar aqui na frente hoje eu não vou até lá na Força do Rio acompanha o canal há mais tempo eu já vi vários vídeos lá da Força do Rio Mamucabas e do Rio Ilhetas também é uma Força conjunta aqui ó a última casa deixa eu dar um zoom pra vocês verem e aqui eu vou pegar de novo pra o mar ali por trás tem uma estrada né que é claro dá acesso àquelas casas e vai até lá no Pontal lá no Pontal tem a última casa e a estrada dá acesso pra lá é a estrada que vem lá de Tamandaré tem lá uma guarita então se você quiser chegar aqui na praia e não vai estar hospedado nessas casas o cara não vai deixar você passar é somente pra hóspedes e o que chama a atenção daqui é essa vista incrível esse contraste do verde com o azul do oceano a praia limpou bastante o mar quer dizer limpou bastante esses dias ainda não tá na sua cor original mas tá bem bonito porque as chuvas afracaram então as águas de chuva não estão influenciando muito aí a água e a água melhorou bastante então tá bem bacana aí então segue o vídeo meu povo vamos pegar mais um pedaço de praia aí chegar até lá no Pontal da Praia de Mamucabinhas então pessoal a maré é alta mas o pico mais alto dela hoje não passa dos dois metros só que tem época aqui o pico da maré é bem mais alto do que isso e fica com ondas bem fortes então se alguém vem se hospedar ou vem tomar banho na Praia de Mamucabinhas com a maré alta tem que ter cuidado é mais ou menos ali ó quando você sai daquele pontal até próximo ali da ilha o mar ele é um pouco mais revolto com a maré alta mas como eu falei dependendo aí do nível da maré hoje o nível não tá tão alto então quando tá mais alto do que isso aí tem que tomar bastante cuidado com as ondas fortes outra coisa o mar aqui ele é um é um mar fundo né você não precisa dar muitos passos pra chegar na parte mais funda com poucos passos você percebe que já vai afundando então o horário da maré baixa seria o melhor horário pra tomar banho aqui aqui na areia vocês vão vendo aí muito lixo infelizmente por conta aí teve enchentes nas cidades aqui de Pernambuco e um grande rio que é o rio Una deságua logo mais atrás e as correntes marítimas traz muito lixo aqui para a praia não é o pessoal daqui que joga esse lixo não viu pessoal deixando bem claro isso aí veio dos rios no inverno é que se encontra bastante lixo por aqui e essas partes aí esses paus né esses ramos essas raízes secas aí também das fósseis de chuva que acabou arrastando das margens do rio e depositou aqui né como não há uma limpeza da prefeitura aqui na praia de Mamucabinhas não está havendo mais desde que começou o inverno até porque a estrada está sem acesso não sei se essa é de Tamandaré né que daria para entrar para limpar aqui mas eles não limpam não sei o porquê e está desse jeito né então a gente vai seguindo aqui ó aqui na frente tem mais casas sempre gosto de apresentar como se fosse a primeira vez também porque como eu já falei né sempre tem gente nova no canal aí vocês vão vendo como essa parte aqui as ondas são um pouco mais fortes mas nada que impeça de tomar banho para quem tem costume né é claro como eu sempre falo sempre cuidado com o mar porque não é brincadeira como essa semana que passou agora duas pessoas morreram lá na praia do Coupe por conta de corrente de retorno e quem passa na praia do Coupe sabe que tem bandeiras vermelhas sinalizando tem o nome perigo mas as pessoas acham que é fácil que vai dar conta então tem que tomar bastante cuidado em praias onde as ondas são mais fortes na verdade em qualquer mar né na praia de Barra Grande um jovem também morrendo afogado acho que foi domingo na tarde do domingo eu morrendo afogado foi só conseguir socorrê-lo antes que ele viesse a óbito graças a Deus mas as pessoas brincam com a água tem que ter muito cuidado mas muito cuidado mesmo então aqui ó meu povo tem umas casas olha aí casas também aí com padrão bacana tem construção lá atrás tem construção mais na frente então aí no verão o pessoal aproveita bastante principalmente no final do ano janeiro também mês de férias o pessoal aproveita bastante essas casas e a praia de Mamucabia esse espetáculo fica aqui em Barreiros maré aparentemente aí tá subindo ainda pico mais alto vai ser daqui a pouco eu vou dar uma pausa e vou voltar com vocês lá da frente então segue o vídeo aí as casas aqui em Mamucabia elas ocupam um pedaço pequeno da praia a maior parte da praia não tem construções como vocês vão vendo aqui nas imagens mas tem terrenos aí que tá à venda deve custar uma grana preta seria digo sério é muito bacana tem condição de comprar um terreno num lugar desse num paraíso desse e construir sua casa aqui então pra vir final de semana aproveitar um lugar desse é da hora então meu povo ainda continuando aqui ó muito galho muito pedaço de árvore as chuvas arrastaram aí bastante árvore das margens do rio depois da enchente de Barreiros eu não tinha vindo aqui ainda faz mais de um mês que eu não venho nesse trecho aqui olha só e ali na frente tem as construções eu nem filmei quando eu passei ali ó as construções ali e vamos em direção ao pontal que já tá ali na frente e as nuvens agora deram uma escondida aí na luz solar vai dar uma escurecida um pouquinho nas imagens mas vamos chegar ali no pontal pra terminar o vídeo como falei e de lá eu volto chegando aqui pessoal na altura das últimas duas casas de Mamucabinhas esse pontal aqui é o extremo a parte extrema oriental aqui da praia tem outras casas aqui bem bacanas essas são as únicas casas aqui da praia que ficam muito em cima do mar provavelmente quando construíram aí não tinha fiscalização inclusive há muita coragem de construir assim já que estão em cima se tiver um avanço do oceano aí leva a casa com tudo olha o tanto galho de árvore na praia tudo arrastado aí das correntes marítimas que trazem lá da foz do rio vamos seguindo por aqui aqui na frente eu vou encerrar o vídeo a vicha daqui pra lá é incrível o porro do sol ali na frente próxima a foz do rio aqui também dessa área é um porro do sol magnífico ali atrás eu vi uma tartaruga pequena morta não filmei porque pode ser que o algoritmo entenda mal que é tanta regra pra gente postar um vídeo pode ser que dê problema mostrar um animal de lacerado então vamos seguir por aqui que é bem bacana também a estrutura como é a arquitetura dessas casas são bem bonitas logo depois tem uma quadra de tênis muito legal mesmo se eu chegar até aqui meu vou ali na frente e fica a cidade de Tamandere aqui outra tartaruga morta eu não vou mostrar mesmo tamanho que tem lá atrás não sei se foi tubarão que atacou elas esse trecho aqui tem a recife com a maré baixa tem aqui umas piscinhas naturais bacanas mesmo com a maré alta aqui é bem calminho vocês não tem ondas fortes nesse trecho então seria aqui o melhor trecho da praia pra quem quer tomar banho aí numa parte mais sossegada no verão é legal pegar aqui o pôr do sol porque geralmente no verão o sol se põe aqui pra frente então você consegue umas imagens bacanas aqui da frão vou seguir até aqui na frente aqui fica a quadra de tênis aqui fica o mangue então aqui daqui pra frente com certeza é uma área que não pode ter construções uma área estreita de restinga que vai dar lá na foz do rio quem acompanha o canal há mais tempo já sabe disso já fiz imagens aéreos mostrando como é geografia e eu vou encerrar o vídeo por aqui meu povo o vídeo de hoje vocês ficam atualizados sobre o clima logo ali na frente já tá Tamandaré e logo depois a praia dos carneiros pra esse lado aqui a gente consegue até ver o edifício lá de São José da Coroa Grande quem vem pra Maragogi quem já veio pra Maragogi sabe que ali é colado com Maragogi então daqui dá pra ver que lá pra Maragogi tá fazendo sol então como eu já falei o pessoal só espera quem vem pra Maragogi só espera vídeo de Maragogi mas eu já expliquei quem quiser saber do clima aqui qualquer vídeo desse que eu faço nessa região tudo pertinho vai ficar atualizado sobre o clima então é isso meu povo quero agradecer a presença de todos vocês espero que vocês tenham gostado aí Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.